Caralhinha, aqui quem sabe aqui nós tá fazendo a competição que fez o negócio mais bom, viu? Aqui é o de mãe, que minha mãe fez. E esse outro que tá aqui na área, o negócio aqui foi minha mãe que fez, viu? E aqui é mais um vídeo, não é de jogos, mas hoje é da família, viu? Aqui ó, o que eu fiz. Tá bem bom, hein? Tá bem bom, hein? Agora eu tinha aí, né? Tá bem bom, tá bem bom, tá bem bom. E aí, eu vou pegar o teu cujo ali, viu? E aí, eu vou pegar o seu pedaço ali, né? E aí, eu vou pegar o seu pedaço ali, né? Agora eu vou pegar aqui E pegar o prato E aí galera, qual que você acha que ficou mais bonito? Aqui é mais, depois, daqui a pouco vocês escolhem o vídeo Manda aí qual o jogo que você quer que eu jogo depois no telefone É que eu não gravo no computador, gravo no telefone, viu? Tá, tchau!